Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, Marcelo Eduardo Líderes, conta ao Paracatu Rural que os preços começaram a corrigir nos últimos dias após ter preço mais baixo do ano. A oferta será menor. Alô, alô, você, amigo do Paracatu Rural. Ô, Francis, como é que você está aí? Como é que são os produtores desse Brasil que acompanham de perto o Paracatu Rural e a condição do feijão? Olha, o que mais importante aconteceu durante a semana foi o fato de que agora, no finalzinho da semana, os preços começaram a corrigir. De ontem, R$ 230,00, R$ 235,00 no interior do estado de São Paulo, feijão carioca, a hoje de manhã, um ou outro negócio já voltando a acontecer na faixa de R$ 250,00. Algumas pessoas estavam preocupadas com o feijão guardado em câmaras frias, mas cá entre nós, quem guarda feijão em câmara fria não guarda para vender barato. Nós vimos aí que o feijão chegou nessa semana, final de semana passada, no preço mais baixo em dólar do ano. Era preço de chefe, era aproveitar. Quem aproveitou, ok, R$ 10,00, tirou proveito, comprou, mas dificilmente os preços vão se manter assim por um período muito longo, com esses níveis voltando aí a R$ 220,00, R$ 230,00. Se acontecer, vai ser coisa muito rápida, porque os custos são mais altos. A gente sabe, a oferta vai ser menor, o Paraná já começou a colher mais 60% de feijão preto, perdeu um pouquinho lá na fronteira com a Argentina, com o Paraguai, perdeu um pouquinho por causa da falta de chuvas. A qualidade do que está saindo, começando a ser colhida agora aqui no Paraná de feijão carioca, é excelente de feijão preto também. Feijão preto aí na base de R$ 230,00, a R$ 250,00, dependendo se é da safra passada ou dessa safra. Uma outra informação que tem que ser muito comemorada, R$ 1 bilhão entrou no caixa dos produtores rurais com as exportações. Quais são os feijões mais exportados das 200 mil toneladas? Primeiro lugar, Munges. Segundo, os Calpis. Terceiro lugar, Rajados e Vermelhos. E vamos em frente diversificando, tanto que o IAC lançou o Ferrari, que é um feijão vermelho, o Dark Red Kidney, bem específico para o mercado que demanda aqui no Brasil, que gosta de um feijão um pouco maior e que, se gerar excedentes, gente, não tem problema. Tem mercado aí na Europa para esse feijão. Então, é que nós realmente podemos comemorar 200 mil toneladas exportadas de janeiro a novembro. É a primeira vez que nós batemos em um ano. Aí foi em menos de um ano essas 200 mil toneladas com impacto muito bom. para todos, para o consumidor também, porque se o produtor não tiver a perspectiva de exportação ou de ter liquidez, como é que ele vai plantar? Plantar feijão carioca, se sobrar, é problema. Então, se sobrar muito. Então, a gente tem aí uma possibilidade de aumentar o excedente de plantar mais se forem essas variedades. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Acompanhe aqui o Paracatu Rural, acompanhe o IBRAF, venha para o Clube Premier do IBRAF, poupe seu tempo, porque nós fazemos a coleta de informações e colocamos para vocês aí. Coletamos informações no Brasil e no mundo e colocamos para você através do Clube Premier. Tenha boas informações, acompanhem, um bom final de semana para vocês, uma boa semana, restinho de ano chegando e viva o feijão do Brasil. Forte abraço. Segundo o consultor de agronegócios, Vlamir Brandaliz, a Conab aumenta a safra total do feijão. A demanda do varejo espera limpar as gôndolas com o Auxílio Brasil e os produtores estimam que o custo da segunda safra será muito alto. Muitos devem mudar de cultivo. Feijão a Conab trouxe uma estimativa levemente maior agora que o mês passado para a safra total, com 3.136.000 toneladas, frente a 3.104.000 do mês passado e frente a 2.878.000 do ano passado, essa última safra. O que a gente tem que comentar é que a primeira safra que está no campo, que a gente tem contato com o povo aí, com os produtores, é uma safra muito menor em área. Então, essa primeira é uma safra pequena. E a segunda situação, a segunda safra, essa que vai ser plantada na sequência, há um desestímulo dos produtores, porque os produtores estão apontando que o custo de produção desse feijão que vem na sequência vai ser acima de 250 reais a saca. Então, é um custo aí de 10, 11, 12 mil reais o hectare aí para ser uma lavoura boa, para se ter produtividade. Então, um quadro bastante complicado aí. Então, muita gente apontando que vai mudar de cultivo. Esse é o quadro feijão que segue na camoaria, fim de ano, dezembro, Papai Noel não dá feijão de presente. A boa notícia do feijão também é essa liberação do Auxílio Brasil de 400 reais. Então, isso deve ajudar na demanda de varejo e é provável que façam a limpa aí nas gôndolas para os varejistas voltarem em janeiro com reposição a todo o vapor do feijão para dar fluxo aí no começo do ano. Tudo indica que vamos ter uma pequena pressão de demanda aí no começo do ano, mas a dúvida é sobre pela safra e justamente o produtor aponta que feijão se não tiver acima de 280 a 320 reais nessa janela ele começa a apertar aí a margem e já coloca em risco em função do alto custo dessa nova safra. Esse é o quadro do nosso amigo feijão que está muito igual aí. Então, carioca como feijão preto estão muito lineares aí nos mercados de 220 a 260 reais aí é difícil conseguir 270 e também giro pouco aí nesse momento aí o mercado alegando custos aí adicionais aí safra com riscos e aí a safra que está nos campos agora nesse momento no centro-sul do Paraná Santa Catarina começa a sentir a seca também tem lavouras no campo e começando a sentir a seca pesada que está afetando as lavouras que estão em florescimento e formação de vagem então vamos ter comprometimento nessa safra de feijão também a primeira que está no campo agora. Mas eu vou dizer uma coisa para você viu é se quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio vai ter um resultado bom demais é isso mesmo é facinho facinho você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone é o trinta e oito é o nove nove um oito um zero um dois três bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só gostou do nosso conteúdo curta comente compartilhe mande para os amigos grupos de whatsapp lista de transmissão grupos no facebook no story do instagram no telegram seu paracatural vai ficando por aqui com abraços para você nosso ouvinte telespectador e internauta nós estamos na internet no youtube facebook instagram vários aplicativos de podcast como spotify deezer tunin itunes google podcast castbox também estamos no telegram basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por paracatural deixamos abraços para você que nos acompanha pelo nosso site paracatural.com coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos 6h da manhã na rádio boa vista FM em Paracatu Minas Gerais frequência 96,5 MHz abraços para você que nos acompanha na TV Milagro Antena Parabólica frequência 3665 MHz abraços também para os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais nossos colaboradores de conteúdo Vlamir Brandaliz e Joãozinho Grafista Moacir Naves Dr. Zopete a equipe do aplicativo Grão Direto a equipe do IMET Marcelo Líderes do IBRAF Lício Pena da Amipa a equipe do Paracatu Rural Vantoir e editores Lohane Marques nossa redatora minha querida esposa Paula um beijo te amo Paula até o próximo encontro vou ficar esperando você aqui Deus te abençoe tchau tchau Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracatu Rural programa Paracatu Rural Tchau